Olá, que bom que você está aqui interessado em receber um conteúdo de qualidade para cuidar ainda melhor da saúde do seu bem mais precioso, do seu filho. Eu quero aproveitar que você já está aqui para te dar um recadinho super importante. Você sabia que o que a gente coloca na lancheira dos nossos filhos, o que ele come no horário da escola é de extrema importância para a saúde dele? A gente no dia a dia acaba se esquecendo, acaba trabalhando demais, acaba tendo uma vida muito tumultuada e coloca qualquer coisa no lanche dos nossos filhos. Mas esse é o momento que ele precisa de mais concentração, ele precisa de nutrientes, ele precisa também de uma alimentação adequada. Mas foi pensando nisso que eu criei um curso. É só você clicar aqui embaixo e você vai ter acesso. Lancheira Saudável by Andrea Fricks. Um curso que foi criado para descomplicar a vida da família e promover a saúde dessa geração também através do lanche escolar. Tem receitinhas, tem vídeos com dicas práticas, ensina as mamães que têm filhos com alergia, intolerância alimentar, como substituir determinados ingredientes. Muito fácil, muito gostoso e que tem já promovido a saúde de muitas crianças em todo o Brasil e no mundo. Então não perca seu tempo. Entra agora, clica aqui e conheça esse curso que vai te ajudar a transformar ainda mais a saúde e a realidade da sua família. Um super beijo e estamos juntos nessa caminhada.